Aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Juju Franco. E hoje eu tô aqui com o Nicolas, com o Pepe, com a Ana Ju, e aí, galera, e comigo. E hoje a gente vai começar mais um... O vídeo de hoje é um quadro novo aqui no Berro, que é o Errou, Bebeu. Antes tem o Responde, Eu Come, que é o pai desse daqui. E a nossa produção, muito legal, criou outro vídeo de comida pra poder, né, ser muito mais legal com os convidados aqui deste canal. Super legal. Só quero lembrar uma coisa pra... Para de me imitar, vocês dois. Tá muito chato! Só quero lembrar vocês que todas as coisas que estão aqui são coisas comestíveis, não são prejudiciais à saúde. Você pode ir no mercado ali na esquina da sua rua e pode comprar todas as coisas que estiverem aqui. Pode fazer na sua casa. Não tem bebida alcoólica, não é nada prejudicial à saúde. Então, assim, se vocês forem fazer na casa de vocês, façam com consciência que a gente tem a nossa produção aqui que nos ajuda a fazer tudo isso. Aí, na casa de vocês, vocês peçam para os seus pais coisas comestíveis, tá bom? Então, bora começar o vídeo. O meu aviso tá dado e vai ser muito legal. Vai, vai, silêncio! Escarar a sua boca! Bom, gente, eu não expliquei o desafio pra vocês. Então, vamos lá pra vocês entenderem direitinho durante o vídeo. E se alguém roubar, vocês vão ficar de acordo, porque vocês vão saber todas as regras. Se roubar, vai perder. Quem rouba, perde. Seguinte, aqui nessa caixa, na Bear Robots, Bear Robots 2. Ai, calma, a gente tem um... Nessa Bear Robots 2.0, nós temos 30 perguntas, ou seja, muita coisa. 30 perguntas. 30 perguntinhas. 30 perguntas. Muita coisa. 30 perguntas. 30 perguntinhas. 30 perguntas. Chega! Porque estamos em duas equipes. Meninas, lindas, maravilhosas. Tem ganhado. Contra... E menino. Então, a gente vai tirar uma pergunta. Vamos ler pra eles. E nisso vai ter duas alternativas. E uma vai estar em negrito. A gente vai poder ver qual é a resposta. Tipo assim, tipo assim, vai. Quem é o mais bonito aqui? Pedro ou Nicolas? Varanhas. Anacidas. Aí é tipo assim, entendeu? Não pode demorar pra responder. E aí, beleza. Fui lá, errei. Oh, meu Deus. Aí eu vou beber de alguns dos copos. Mas o importante é responder na hora pra você não perder e o seu time acumular pontos pra não sinal você. We are the champions! Chega de enrolação. Já deixem o like, já se inscrevam no canal, já sigam minhas redes sociais e bora lá. A gente começa. Porque eu sou apresentadora e a Nujube é minha vencedora. Para o ícone. Então. Pera, 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 abre comigo. Qual o chip do casal protagonista da série Bia, da Disney? Alternativa A, Binoel. Alternativa B, Mabia. Mabia. Binoel. Rodas do outro. Tem que entrar no consenso. Mabia é brasileiro, Mabia é brasileiro. Binoel. Binoel. Vencido primeiro. Papai Noel. Caraca! Eu não assisto sexo. Mabia é coisa de brasileiro. Não me estranhe. Nem sei falar. Nem sei falar. Qual esporte que better skaris? Qual esporte que better skaris pratica e para todos os garotos que já amei? Baseball, skate, ou skate? Baseball, skate. Baseball, lacrosa. Calma. É que eu não sei o que é lacrosa. Baseball com raquete. Baseball com tchum. Eu sei. E lacrosa. Eu não sei também. O que é lacrosa? Não pode falar. Não. Pode ajudar? Bate de pronto. Opa! Toma! Bebe. Bebe. Ai, espira na boca. Ela corta. Ela corta. Ela corta. Ela corta. As duas tem que tomar, né? Eu escolho dois ou só um? Dois. Ah, não só? Mas ela não tomou. Caladinho de miojo. Tem que ser um gola... Toma mais pouquinho, mais pouquinho. Ah, não é ruim. É sim. Ah, deve mais. É. Pode falar. Calma, calma. As duas eu falo ao mesmo tempo para ver se ele está bebendo de verdade. É coca sem graça. É. Ah, vai coca. Não, coca. Mano, não coca. Que bosta. Quem foi a primeira convidada do perro? Bianca Lencar ou BFF Girls? A B. A BFF Girls. A BFF Girls? Não, Bianca Lencar. Não, Bianca Lencar. Bianca Lencar. Bianca Lencar. Bianca Lencar. Deitamos. Bianca Lencar? Vocês estão vendo. Não é possível. Bianca Lencar? Eles estão vendo. Ah, vai na lata já. Júlia, qual o ponto de evolução da água? Ah, a Júlia está aprendendo isso. 180 graus ou 100 graus? 100. Eu não sabia, não. Não, Bianca Lencar. Ela está aprendendo. Sai da escola. Vai. Qual o filme mais lucrativo da história? Titanic ou Vingadores? O último. Vingadores, o último. Titanic. Titanic. Meu filho, nós dois aqui traguemos um acordo. Dois. Titanic, o fome nem tinha dinheiro direito. Um, dois, três e vai você. Ah, meu dedo. Três, dois, um. Vingadores. Acertou? Gente. Eu acertei todas. A gente sabe em tudo. Eu falei para você que era o Vingadores. Eles vão errar uma. Uma refeição. Uma refeição. Uma refeição. Uma refeição. Respertina acontece qual o período do dia? Manhã ou tarde? O que é a refeição? Um, dois, três. Eu falei que ia pegar o outro. Cinco. Oxe, não. Não, não. Não, não. Não, não. Quatro. Dois, um. Acabou. Tarde. O Lucas falou, vai. Não falou, não. Olha que mexida. Meu bem. Bebe, 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 bebe. Aí, ó. Fica gravando ali agora, tá? Fica gravando ali. Vai, próximo, próximo. Nossa, eles nunca vão saber. Qual desses integrantes do Down Nited tem mais seguidores no Instagram? Anny Gabriele ou Baby? Baby. Pode ir. Não é o Baby, não é? É o Baby? É esse aí, mano. É o Baby. É o Baby, não é? Você tá muito revoltado. É o Baby, né? É o Baby, mano. É o Baby. Ficou aqui na aranha. Ah, mano. Qual o livro mais vendido no mundo depois da Bíblia? Don Quixote ou Pequeno Príncipe? Quatro, três, dois, um. Don Quixote. Acertou. Ah. Ah, uma. Isso não vale. Eu não sei tão feliz, mas não faz certo. Não, não. É uma feliz. Ah, ah. Qual o nome da princesa que se transforma em sapo no filme A Princesa e o Sapo? Aurora ou Tiana? É a Aurora. 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 Ah, a Aurora. Gente, Aurora. A Aurora está em dentro da roca de friar. A gente que escolhe. Ah, é? Não, não, Baby, não. Eu tô com muita sede. Se for bom, eu vou beber tudo. Não, não. É a Agua, não é? Ele já sabia qual que era essa. Agua com gás, tô com gás. Agua com gás? Ele já sabia qual que era essa. Ele já sabia qual que era essa. Ele tava nesse com gás. Ele gostosinho. Eu sei o que é mesmo, Max. Sim. Quanto prêmios a Billie Eish ganhou? Ah, uma facesse. 2020. Quantos prêmios a Billie Eish ganhou? Billie Eish. Billie Eish. Billie Eish. Billie Eish é do cabelo verde. 2, 3, 3, 5. Olha. Eu achei que era 4. Não, você sabe, quer escolher agora? Não, não é 4. Você escolheu, eu não escolheu. Você escolheu, eu não escolheu, eu não escolheu, eu não escolheu, vocês escolheram o anterior. É maravilhoso de uma ladrinha, né? Que isso, tá bom? Eu gosto. Bebe. Fala pra mim. Bebe. Epa, epa, epa. O que que é isso? Água com limão de sorvido. Não. Vamos pra próxima. Qual é o menor país do mundo? Vaticano ou Mônaco? Qual que é o Mônaco? Não sei. Vaticano é da... É do Papa, né? Qual que é as opções? Vaticano e Mônaco. Mônaco. Mônaco é onde acontece a corrida. Mônaco. Não. Qual é o chute de vocês? Qual é o chute final? Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. B. Mônaco? É a B. Errou. É Vaticano. A B é qual? Aqui, ó, tá vendo? Vaticano. O que era do mal é a saudade. Ah, acabou. Acabou a gente. Não, não. Por que? Vocês escolheram. Mas não quer dizer isso. Não, tá bonitinho. Não, não. Pode. Pode beber. Não, não vou beber. Não, não vou beber. É suco de uva. Uva vai beber. Olha aqui, vocês escolheram a água com gás e a gente escolheu a água com limão. Estamos quites. Agora um vai escolher para o outro. Isso aqui é zoado. É um vídeo de tomate. Tantado. 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 Isso foi zoado. De verdade, eu esperava uma coca sem gás. Qual o maior país do mundo? Russo e Estados Unidos? Cinco, quatro, três, dois, quatro. Acertou. Eu não me tomei com o pai. Não, eu não sei, você não. E o Riverdale, qual é o sabor? Qual é o sabor do milkshake que a Bete mais pede quando vai ao top? Só, só. Não, tá. Morango ou chocolate? Morango. Qual é o chute final? Chocolate. Morango, morango, morango. Morango, morango. Confia, confia, confia. Morango. Você tem? Absoluto. Onde o Steve trabalha... 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 Ah! Fala! Pizzaria ou boliche? Pizzaria ou boliche? Ele trabalha na sorveteria! Ele trabalha na sorveteria! Pizzaria ou sorveteria? Ah, sorveteria. Ah, acertou. E a luz! Pizzaria ou sorveteria? Pizzaria ou sorveteria? Não, não, não. Vai, Ju. Para esconder seus poderes, o que a Elsa usa em Frozen? Hum, já sei. Uma capa ou uma luva? Let it go! É a B. Acertou. Uh! Muito fácil! Atualmente, qual é a série mais assistida da Netflix? The Witcher? Não sei falar esse nome, não. Deixa eu ver. Atualmente, qual é a série mais assistida da Netflix? The Witcher? 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 O que é? O que é? O que é? O que é de tomate? Eu gosto de tudo, eu não posso escrever nada. Nossa, acho mal, né? Vai! Ouviram do Ipiranga até aonde? Eu ouvira. Ouviram do Ipiranga até aonde? A. As margens plácidas. B. O sol da liberdade em raios fundos. Ouviram do Ipiranga até aonde? Letra B. Não, calma. Fala de novo a pergunta. Eu nem entendi. Letra A. As margens plácidas. B. O sol da liberdade em raios fundos. Tá, pergunta. Ouviram do Ipiranga? A margens plácidas. Ouviram do Ipiranga a margens plácidas. De um povo herói. Margens plácidas. A gente acertou. É pra mim. Só da liberdade. As margens plácidas. Quantos elementos químicos a tabela periádica possui? Nossa senhora. Ah, eu sei. Calma aí. A. 52B. 118. Nossa. 1, 2, 3 e... Essa é a hora. Acertou. Acertou. A bela periádica tem várias vezes. 52 é tipo até a metade. Vai. Fácil. Desculpa. Gente... Qual o nome do movimento que a Terra faz a melhor de si mesma? Translação ou rotação? Rotação. É isso aí. Rotação. 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 Qual vilão tem como identidade Arthur Fleck? Coringa ou Magneto? Essa vocês não vão saber. Eu não sei. E aí? Qual o nome do ator? Marisol FLECK. Magneto. Magneto. da Marvel, né? Magneta é o mais bombado, Magneta é Brasa. Coringa. Exato. Ufa, né? I finished. I'm ready. Qual foi o artista brasileiro mais ouvido no Spotify em 2019? Marília Mendonça ou Anitta? Anitta. Ah, Marília Mendonça. Marília Mendonça. Qual foi o artista brasileiro mais ouvido no Spotify em 2019? A. Marília Mendonça. B. Anitta. 2019? É, 2020 estava no comecinho. A Anitta nem postou música. Você prefere quem? Sei lá. Você prefere quem? O que a gente prefere? Vamos falar. Vai logo. 3, 2, Marília Mendonça. Anitta, tia. Marília Mendonça. Marília Mendonça. Anitta, a Marília Mendonça postou 70 músicas. Olha o Lucas Brava. É nóis ou é louca? Tá, mas a gente está meitando aqui na cima. Olha aqui, olha essa. Quantos animais Moisés levou na Arca de Noé? O que a gente está meitando de? Mil. Zero. Mil. Ah, eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. O que você falou? A gente não chegou na porta. Eu já falei. Na Arca de Noé? Ela já foi. Ela já foi. Ele não levou uns animais na Arca? Leva. Acho que não. Pode tampar. Deixa eu ler. Ela está meitando. Não é Moisés, mano? É Noé? Não é? Quantos animais Moisés me falou? Não é Moisés? Não, Moisés. A gente vai ter pressão. Gente, não tem a temperatura. Ah, eu gosto de tudo. O que é isso? O que é? 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 Olha, eu falei. Tem que dar um galão. Deixa eu ver sua boca se tem sopa. Abre. Abre a boca. Abre a boca vai ver se tem sopa. Eu chego por dentro. Não tem. 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 Não tem sopa. Não tem sopa. Pode beber mais. Não, não. Eu perdi. Você jura? Juro. Jura assim, ó. Ela tomou. Ela tomou. Não tem sopa. Não pode beber mais. Eu não vou aceitar. É, gente. Pedro, eu tô com gosto da sopa. Na minha boca. Quantas narinas tem cinco pessoas? Duas? Dez. Uma, duas. Duas ou dez? Dez. Quantas narinas? Isso aqui, ó. Quantas narinas tem cinco pessoas? Dez. Quê? Ela falou duas, agora é cinco pessoas? É cinco pessoas. Eu falei errado. Ah, tá. Desculpa. Calma aí. Lê de novo, que eu me perdi. Quantas narinas tem cinco pessoas? Cinco. Dez. Não, calma. Não, deixa eu falar. Cinco pessoas. Dez. Cada pessoa tem duas narinas. Isso aqui é uma, isso aqui é outra. Uma narina. Duas narinas. Então fica dez narinas. A gente acertou. Acertou. Vamos para a próxima. Era para pensar que era meu fagatinho. Quanto tempo dura o filme mais longo da história? Sete horas ou trinta dias? Um filme mais longo da história. Cinco. Quatro, três, dois, um. Resposta na tela. Horas. Sete horas? Trinta e um. Ô, bebe, 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 bebe. Por que trinta dias? Porque não é vinte e nove. Trinta não é trinta e um. Gente, tá bem difícil de puxar isso daqui. Mano, abre a tapa, é melhor. Eu vou saber se ela tá bem melhor. É a sopa de novo. Não é, a sopa era azul. Um gosto de sopa. De queijo. Deixa eu ver na sua louca. Para de... Você está no rio. Eu não tô vendo que ela nem tá bebendo. Não, eu vi. Tava na boca da sua. Isso aqui tá muito errado. É sopa de manteiga, sei lá. Tem um gosto estranho. Eu amo e tô ruim. Não aguento. Bebe. Bebe. Nossa, eu tô tremendo. Qual peça do xadrez só se movimenta diagonalmente? Torre ou bispo? É bispo, é bispo. É o bispo. É bispo. Bispo. É o bispo. A torre pode me andar de normal. Quando você faz uma torre, você pode... A cara da gente... Olha, bispo. Vai, vai, vai. Olha isso, Pedro de Adrien. Uma, aí pega outra por você, nesse menino. Qual foi o último show do Festival Team 2019? A, Lexa, B, Justin Bieber. Eu sou o Zan. Eu sou o Zan. Eu lembro direitinho. Ela cantou e eu consegui pegar o show inteiro. Ela cantou e a gente foi entrevistar ela depois. Ela foi pra live. Pra live. A live é muito legal, né? Qual o verdadeiro nome do herói Pantera Negra? Pantera. A, Midbaku. B, Tichala. Pantera Negra combina mais com qual? Ah, eu acho que é A. Olha, tem várias aqui. Nós estamos ganhando de três. Eu acho que é A. Como que é? A. Posso responder? A. Midbaku. É A. Errou. Errou. É a B. Otários. É a B. Tive. Tchala. Vamos pegar. Não, pega a Zinho. Não, esse aí a gente já tomou. Já? Vocês tomaram isso também. Toma isso também. E o? Eu quero que toma isso. E esse aqui? Esse aqui é muito ruim. Tô vendo. Ah! Eu não quero que toma isso. Olha, tá? Foca aqui no canudinho. Foca aqui. Esse é o seu cara. Vai, come. Foca aqui. Foda na boca. Não, mas... Suave. Vai, vai, toma. Que delícia. Ai, que doido. Quantos anos o Harry Potter tinha quando foi pra Hogwarts? Nove ou onze? Não sabe? Vai tomar ou se chutar vai errar? Vai tomar. Fala de novo. A pergunta é essa. Quantos anos o Harry Potter tinha quando ele foi pra Hogwarts? Oar. Oar. Nove ou onze? Onze ou nove? Nove ou onze. Quatro mais cinco, nove. E aí? Dez mais um, onze. Pode citar errado. Vocês não sabem. Nove ou onze. Nove ou onze. Nove, onze. Nove, onze. Nove, onze. Nove, onze, nove. Onze, nove. Nove, onze. Nove, onze. Onze, nove. Onze, onze. Onze, nove. Onze. Errou. Onze. É onze, não é? Ah, fizemos tudo isso pra nada. Pode pegar essa. Não, pode trocar. Eu não vi. Eu não vi. Você viu. Pode pegar. D.R. Deixa eu ver. Troca de lugar. Ah, não. Não, não. Não, sim. Não, troca de pergunta agora. A gente não quer ler. É a gente? É a gente? Tá. Qual o nome do protagonista de Stranger Things? A. Eleven. B. Mike. A Julia só fala da Eleven. 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 É a Mike. Não, ela falou assim, ó. Mike. Eleven. Mano, o Mike pra mim é o protagonista. Vai. Mas pra você, não pra série. Então, ultimazinha pergunta. Ah, eu tô com uma dor de barriga. Última pergunta. Ela sabe qual é? Então, quantas temporadas tem? Fala. Sintonia, zoeira. Grey's Anatomy. Sabe a resposta assim? Quinze ou dezesseis? Não, vai garumpar. Não, vai garumpar. É, mentira. Quinze ou dezesseis? Não pode ver. E aí? Três, dois, um... Dezesseis. Eu vou na garupa. Quem ganhou? Fala aí quem ganhou. Eu vou na garupa. Falta. Fala aí quem ganhou. Eu vou na garupa. Eu vou na garupa. Contou, contou. Nós tínhamos, tipo, três pontos. Então, canta comigo. Canta comigo. É o bebê que tá lançando. Eu tô passejando ela. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, os meninos ganharam, infelizmente. Mas nós somos muito boas também, tá bom? Coloca o replay na tela ela falando que ela ia ganhar. Não, coloca o replay na tela ela falando quantos animais tinha na arca de monstros. Não, foi a noite de rosa. Mas é isso, gente. Deixa o like, se inscreva no canal, nos siga nas redes sociais. E espero que vocês tenham gostado do quadro novo logo, logo. A produção vai trazer de novo pra vocês, infelizmente, porque eu não gostei. Mas, enfim, é isso. Tudo por vocês. Nós ganhamos. Tudo por vocês. Um beijo. Até o próximo vídeo. Let's go. Wooo! Legenda por Sônia Ruberti